O nome dele é Pedro do Ciclado, vai dele na guitarra, se aba só morar Isso é mano rumo e os caros da pisarinha ao vivo Pra que dizer que é o fim, nem você sabe que não acabou Esse arruma outra desculpa, porque é só louco Fica dizendo por aí, e quem sabe novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga, o seu futuro eu já consigo ver Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, e você almeça cantando pra você Sai do chão! É conhecida na balada, famosa na internet Assinta o contrato, parceira, cavada, acerta sim, é bem gostosa Ela tira onda, ela nasceu, parceira, primeira dama O nome da canção é primeira dama Se é Bruno Ramon e os caros da pisarinha ao vivo Afonso Elias, sonorização profissional da guardinha, é bom morar Eu canto assim, é famosa na internet Assinta o contrato, parceira, cavada, acerta sim, é bem gostosa Ela tira onda, ela nasceu, parceira, primeira dama Conhecida na balada, famosa na internet Assinta o contrato, parceira, cavada, acerta sim, é bem gostosa Ela tira onda, ela nasceu, parceira, primeira dama Quando chega na balada, o galeguinho passa mal A roupa que ela usa, é sensacional Com o iPhone na bolsa, para registrar O momento que ela viva na balada Está conhecida na balada, famosa na internet Assinta o contrato, parceira, cavada, acerta sim, é bem gostosa Ela tira onda, ela nasceu, parceira, primeira dama Conhecida na balada, famosa na internet Assinta o contrato, parceira, cavada, acerta sim, é bem gostosa Ela tira onda, ela nasceu, parceira, primeira dama Conhecida na balada, famosa na internet Assinta o contrato, parceira, cavada, acerta sim, é bem gostosa Ela tira onda, ela nasceu, parceira, primeira dama Quando chega na balada, o galeguinho passa mal A roupa que ela usa, é sensacional Com o iPhone na bolsa, para registrar O momento que ela viva na balada Está conhecida na balada, famosa na internet Assinta o contrato, parceira, cavada, acerta sim, é bem gostosa Ela tira onda, ela nasceu, parceira, primeira dama Ela tirou a foto dentro da van Ela gostou e você no Instagram O sucesso foi grande, o Playboy aprovou Uma foto sem roupa, menina postou Sucesso novo, os garotos da pisarinha chegando Ela tirou a foto dentro da van Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande, o Playboy aprovou Uma foto ousada, menina postou Ela tirou a foto dentro da van Ela tirou a foto dentro da van Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande, o Playboy aprovou Uma foto ousada, menina postou A menina estourou, a menina estourou Uma foto sem roupa, nada postou A menina estourou, a menina estourou E foi no Instagram que ela pipocou A menina estourou, a menina estourou Uma foto sem roupa, nada postou A menina estourou, a menina estourou A menina estourou, a menina estourou A menina estourou, a menina estourou Ela gostou e puxou no Instagram O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Com foto ousada a menina postou Ela tirou uma foto dentro da van Ela gostou e puxou no Instagram O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Com foto ousada a menina postou A menina estourou, a menina estourou Com uma foto sem roupa, até nada postou A menina estourou, a menina estourou E foi no Instagram que ela pipocou A menina estourou, a menina estourou Uma foto sem roupa, a danada postou A menina chorou E foi no Instagram que ela me colocou Eita mulher danada, postou uma foto sem roupa E ouviu o primeiro acorde, hein? Isso é Bruno Ramon e os garotos da bundarinha Ela tirou a foto dentro da vã Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o Bruno aprovou Uma foto sem roupa, a menina postou Ela tirou a foto dentro da vã Ela gostou e jogou no Instagram O sucesso foi grande e a menina aprovou Uma foto, a danada postou A menina estourou, a menina estourou Uma foto sem roupa, a danada postou A menina estourou, a menina estourou E foi no Instagram que ela me colocou A menina estourou, a menina estourou Uma voz enrolada, nada gostou, a menina chorou E foi no Instagram que ela pipocou A galera pediu, nós vamos fazer o batidão aí pra galera Vamos tentar fazer, vai Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro, com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando todo oriçado Eu falo o que eu faço pra nós dois fazerem o sexo Eu te levo pro baile e quando terminar eu pego Se bebe fica louca, quando ela bebe ela se solta Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Levei ela pro motel, fui sequenciada e soca Só que quanto mais eu botava, as novinhas pedia bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu só nós dois dentro do carro, com o vidro todo fechado Você só ralando em mim, me deixando todo oriçado Eu falo o que eu faço pra nós dois fazerem o sexo Eu te levo pro baile e quando terminar eu pego Se bebe fica louca, quando ela bebe ela se solta Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, 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 vai, toma sua gostosa Sexta-feira rotineira, eu e meus aziados No WhatsApp, bombom, uma proposta irrecusável O whisky, cama, boxe e um sexo bem bolado Ô, senta, porra, vai Senta, porra, pra caralho Senta, porra, vai Ô, senta, senta, vai Ô, senta, porra, pra caralho Senta, porra, vai Senta, vai Erleno Nogueira, isso é moral, hein, papai Tamo junto, meu filho Deu certo Olha o sonho Olha o sonho Beleza Agora faz na guitarrinha aí, vai Como é Assim, ó Levei ela pro motel Foi sequenciado Só que quanto mais eu botava A novinha veria Bota 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 Nós faz assim, ó Já fiz moto de motel Sentar em cima no banco As vina por cima de mim Com o vístido levantando Já fiz moto de motel Sentar em cima no banco Já fiz moto de motel Sentar em cima do banco Ela falou que é foda Que é muito experiente E vai tomar de coxa Vai tomar de coxa Vai tomar de coxa Isso é Bruno, Ramon e os garotas Pisarem, não esqueçam não Que a pegada é essa Já fiz moto de motel Sentar em cima do banco As vina por cima de mim Com o vístido levantando Já fiz moto de motel Sentar em cima do banco As vina por cima de mim Com o vístido levantando Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Ela falou que é foda Que é muito experiente Vai tomar de coxa Vai tomar de frente Vai tomar de coxa Vai tomar de frente Vai tomar de coxa Ué, ué Você é garotos da bizarrinha, papai Essa daqui é estouro É nosso, hein, papai Parou, o cantor chegou Canção, traga a uíça Aqui no palco, por favor Solta a pancada A pisada chingueira Eu vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Preste atenção em mim Aqui é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar dessa O camamento passou por pimenta Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Preste atenção em mim Aqui é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar dessa O camamento passou por pimenta Essa é nossa, hein O nome da canção é recado Parou, o cantor chegou Canção, traga a uíça Aqui no palco, por favor Solta a pancada A pisada chingueira Eu vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Parou, o cantor chegou Canção, traga a uíça Aqui no palco, por favor Solta a pancada A pisada chingueira Eu vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Preste atenção em mim Aqui é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar dessa O camamento passou por pimenta Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Pra chingueira atenção em mim Aqui é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar dessa O camamento passou por pimenta Tutuca, tutuca, seu doidinho Ai, nele na guitarra Perdeu do seu clavo Escaba só moral, hein? Ora, minha equipe 99% Anjo, 1% Vagabundo Parou, o cantor chegou Canção, traga a uíça Aqui no palco, por favor Solta a pancada A pisada chingueira Que eu vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Parou, o Bruno chegou Canção, traga a uíça Aqui no palco, por favor Solta a pancada A pisada chingueira Eu vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Assim, ó Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Preste atenção em mim Aqui é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar dessa O camamento passou por pimenta Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Preste atenção em mim Aqui é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar dessa O camamento passou por pimenta Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo namorado e eu Ora, Pedro do Ceglado Reina na guitarra Olha, cutuca, sereninha Tá só começando, hein? Com essa vaqueira Até a mata e leva cheio Ela é ligeira O nome dela é Berenice Com essa vaqueira Até a mata e leva cheio Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu vou no bar Vou me embriagar Beber até cair Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo namorado e eu Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo namorado e eu Isso é Bruno, Ramon e os garotos A pisarinha ao vivo Olha, cutuca, cutuca, sereninha A ferro tá só começando, hein? Com essa vaqueira Com essa vaqueira Até a mata e leva cheio Ela é ligeira O nome dela é Berenice Com essa vaqueira Até a mata e leva cheio Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu vou no bar Vou me embriagar Beber até cair Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo namorado e eu Tá namorando e tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá me enrolando Traindo namorado e eu Olha, cutuca, cutuca, sereninha Olha, cutuca, cutuca, sereninha Isso é Bruno, Ramon e os garotos A pisarinha Olha, cutuca, cutuca, sereninha Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cinco Será que tem como a mozana gritar Tocinho Tem que entrar bom, mas já se parei sem ouvir Eu quero é pra ser escondido Mas não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, eu sou azul de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, eu sou azul de novo Equipe noventa e nove por cento Anjo e um por cento Vagabundo, tá com a gente Aonde for parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cinco Será que tem como a mozana gritar Vai sim Tem que entrar bom, mas já se parei sem ouvir Eu quero é pra ser escondido Mas não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, eu sou azul de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, eu sou azul de novo Procênio, chama mais um sucesso É show, papai Olha a cutuca, cutuca, serorim E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O maçambu tá aumentando Eu já sou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O maçambu tá aumentando Eu já sou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando O dia nos paga Eu fiquei sabendo Que já não é duzento E que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Tu por você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Tu por você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O maçambu tá aumentando O maçambu tá aumentando Eu já sou te amando Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha Tu por você todinha E você gostou Eu te faço de laranjinha 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 O maçambu tá aumentando E se amando Não dá pra es Irene Eu te faço de laranjinha Quando ela senta a bunda no chão, manda lá Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz um balifão com as amigas, essa novinha é terrorista É especialista, olha o que ela faz um balifão com as amigas É muito explosiva, não é com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão, quando ela joga a bunda no chão Quando ela senta com a bunda no chão, quando ela bate o bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela joga a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão Quando ela bate e brinca no chão Vai, vai, fica essa doidinha Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, não vale fã com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela, olha o swing aí É muito explosiva, não vence É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Eu digo, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Tchau, 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 tchau Logo aí o shotzinho, vai Vem, vai, fica essa doidinha Quando ela senta a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão Essa atenção é uma sofrida Seu juiz ainda vai ser bandida Pegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era dono mais de nada Me deu meu coração E se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar de vez a estimação Fim, vem, acho, na vida Ele está bem, acho que bate com a bunda O evitando, acho que bate com a bunda no chão A sentença mais sofrida, seu juiz ainda ama essa bandida Ainda hoje estaremos Miranda dos Sacados E dá pra ver longe que tem vaquejada, a poeira sobe Puxa tua destrala, olha pra todo lado e bota em chapéu Tem loira e morena nos olhos cor de mel, logo tô chamando Vaqueiro bebendo cavalo selado, a mulherada grita, dá que empancada Bebendo uísque e cerveja gelada O vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bojão, assim é da ferrada, assim é do sedão O vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bojão, assim é da ferrada Vem cá pra ver longe que tem vaquejada, a poeira sobe Puxa tua destrala, a mulher pra todo lado e bota em chapéu Tem loira e morena nos olhos cor de mel, logo tô chamando pra correr o galo Vaqueiro bebendo cavalo selado, a mulherada grita, dá que empancada E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bojão, assim é vaquejada E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bojão, assim é da ferrada, assim é do sedão E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Tchau, tchau. Namoro com todo o bar, um muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo e estou curtindo o Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Tô chorando, tô sofrendo, tô curtindo o Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Namorou com todo o bar, um muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo e estou curtindo o Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Tô chorando, tô sofrendo, tô curtindo o Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Coloca aí a pegada dos garotos da pisadinha, vai Mas eu creio que essa mina não existe As mirada que ela eu desconheço Não dá trabalho pras amigas e inimigos Não toma jeitina, se vira boa vez Hoje é noite, vai partir pro baile funk Amanhã cedo, tem pravão e ela nem liga Falou pro paquete, entrega de trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E quando o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte da ganhação Ela é que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, meu colega, não é primeiro de abril Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Só sabe ela que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa santa, se diverte, quase errada Você não vale nada Essa mina de liguete de carteira Assinada Você não vale nada Fora lucas na cimenta que pede panca com a gente Equipe 99% anjo, 1% vagabundo Os cabos são estouro Faz louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu desconheço Não dá trabalho pras amigas sem nem medo Não toma jeitina, se vira boa vez Hoje é noite, vai partir pro baile funk Amanhã cedo, tempo arranha, ela nem liga E vai dormir na casa da sua amiga E quando o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte da ganhação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, meu colega, não é primeiro de abril Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Eu sabia que ela que virou motivo de criada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina de liguete de carteira Assinada Você não vale nada Isso é Bruno Ramon e os garotos da pisarinha Ao vivo pela primeira vez Na Boa PNM Forró da terceira idade, tá dando exemplo Mais louca que essa mina não existe E uma firada que ela eu desconheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito e nem se vira duas vezes Hoje à noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo tem prova e ela nem liga A louca que te entrega de trabalho Mas vai dormir na casa, tá suando E quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte da ganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com a mão colega, não é primeiro de abril Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Eu sabia que virou motivo de piada Você não vale Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é perigaste de carteira assinada Você não vale nada Você não vale nada, hein mulher Ainda hoje teremos o fenômeno Miranda dos Teclados Sim, ó Sou playboy da rosa, sou playboy da rosa E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho meu pincadinho, tenho paredão E quando eu volto a pisadinha, as meninas descem até o chão O nome dele é Pedro do Ciclá Olha o Tuduka, o Tuduka é ser oi Sou playboy da rosa, sou playboy da rosa E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho meu pincadinho, tenho paredão E quando eu volto a pisadinha, as meninas descem até o chão Sou playboy da rosa, sou playboy da rosa E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho meu pincadinho, tenho paredão E quando eu volto a pisadinha, as meninas descem até o chão Descem até o chão, descem até o chão Eu sou playboy da rosa, sou playboy da rosa E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho meu pincadinho, tenho paredão E quando eu volto a pisadinha, as meninas descem até o chão Sou playboy da rosa, sou playboy da rosa E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho meu pincadinho, tenho paredão E quando eu volto a pisadinha, as meninas descem até o chão Descem até o chão, descem até o chão E na minha fazenda, o rio no meu paredão Mais um sucesso dos garotos da pisadinha Você não quis mais em me perder Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Do jeito diferente que me conquistou Você não quis mais em me perder Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Do jeito diferente que me conquistou A padrinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho É quem faz bem gostosinho A padrinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho Quem faz bem gostosinha, patricinha ou não Mas a vaqueira é assim, é quem faz bem gostosinho Quem faz bem gostosinha, patricinha ou não Mas a vaqueira é assim, é quem faz bem gostosinho Isso é Bruno Ramon e os garotos da Frisalinha Não esqueça, não quer pegar essa E você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou E você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou A patricinha ou não, mas a vaqueira é assim, é quem faz bem gostosinho Quem faz bem gostosinha, patricinha ou não Mas a vaqueira é assim, é quem faz bem gostosinho Que faz bem gostosinho, o patricinho não Faz a vaqueirazinha Que faz bem gostosinho Que faz bem gostosinho, o patricinho não Faz a vaqueirazinha Que faz bem gostosinho Vai, sax, vem Olha tudo pra cutuca, seu doidinho O nome dele é Pedro Cercados Arnela e Vida, caba da guitarra E você não quis mais e me perdiu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou Você não quis mais e me perdiu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou A patricinha não, não a vaqueira É que faz bem gostosinho Que faz bem gostosinho, a patricinha não Mas a vaqueira sim É quem tá vendendo o sozinho, é quem tá vendendo o sozinho A patricinha não, mas a vaqueira sim É quem tá vendendo o sozinho, é quem tá vendendo o sozinho A patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz o amor vendendo o sozinho Eu tô ao vivo na boate, M&M Agradecer ao meu amigo Miguel Moraes pelo convite Eu sabia que no fim do meu amor você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar, era que eu fosse assim tão de repente E parece aquela que falava, e me amava muito pra trás Excluiu do Face e do WhatsApp, nem eu não me consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira e sinto que você ainda me ama Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira e sinto que você ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu E você hoje não precisa mais de mim Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário de um passado recente Onde a gente se deixou e depois voltou De repente você surpreendeu E percebeu que ninguém é lucro nasce mesmo Com você tá tudo muito bem Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira e sinto que você ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira e sinto que você ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que você assim tão de repente Quem parece aconselha Quem me amava há algum tempo atrás Me excluiu do que se do WhatsApp E vem, eu não me consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira e sinto que você ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É verdade se falar que me esqueceu É verdade se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É verdade se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu Eu vou comprar um medidor, medidor de safadeza É verdade se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu Ô safadeza, leve o nosso amor morreu Safadeza, leve o dois, a lança depois, a lança depois Safadeza, leve o três, faz o um e o dois E safadeza, leve o quatro Ou bote a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo Bote a mão na cabeça e desce Desce, desce, desce Até embaixo Eu vou comprar um medidor, medidor de safadeja É, vá lá pro porró, coloca na minha mesa Ô safadeza, leve o um, balança, balança, balança o bumbum Safadeza, leve o dois, balança, balança, balança depois Safadeza, leve o três, faz, faz, faz Ô safadeza, leve o quatro Ô bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Ô bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Ô bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Ô bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Ô bote a mão na cabeça e desce, desce, desce Eu vou comprar um bebidô, bebidô de safadeja Vou trazer para a boada e colocar na minha mesa Ô safadeja, level 1, balança o humor, balança o humor Safadeja, level 2, balança depois, balança depois Safadeja, level 3, faz o 1 e o 2, tudo junto de uma vez Safadeja, level 4 Quero ver! Vou bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Vou bote a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo E bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Eu acordo pensando em você e desce até embaixo, embaixo E sem esse amor não sei viver Você me ganhou Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Eu acordo pensando em você e desce até embaixo, embaixo Eu acordo pensando em você e desce até embaixo, embaixo E sem esse amor não sei viver E agora sim Às vezes dói sim Mas sem você não dá não Eu já tentei Fugir desse amor, é Mas sempre eu volto atrás Vou te amar demais Melhor é encarar você Você curtir vai ser pior Quero mais chegar contigo Ser amante, ser amigo Viver eternamente esse amor Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você diga eu Bora Joga aí vai Sim Falam que o melhor vaqueiro no Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é ver Comentam que sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada Foi Deus que me deu De paixão O nome dele é Pedro do secado Rainer na guitarra Olha cutuca sereninha Isso é Bruno Ramon e os garotos e os garotos e os garotos da pisarinha E o meu dinheiro é o meu dinheiro é o meu dinheiro que eu sou o meu dinheiro Comentam que sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada foi Deus que me deu E eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada E em vida é noite, me metem virada E que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo, que carrega a loura e que pega a morena E pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não pega a saca E já estão me chamando de vaqueiro douro e da rede rasgada No prédio batido eu sou ponta virada Doido por cachaça, corrói mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Pra deixar o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser O nome dele é Perú, isso é claro Vai, né, na guitarra, é o ombro do swing Me falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela Bora, Erlândia e Nogueira Marcando presença, acaba de desenrolar Vamos junto, meu filho E eu sou o vaqueiro, que rasga a loura e que cai na balada E aí dura noite de meia mirada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele clipe que carrega a loura e que pega a morena E pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro? Eu já estou me chamando de vaqueiro doido Tá rei de rasgada Tô prego a vida, eu sou ponta virada Doido com cachaça, forrói mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Pra deixar o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Isso é Bruno, Ramon e os garotos já pisadinho ao dia E não esqueçam não que a pegada é essa, hein? É daqui pra frente, ó, perdão E falam que o melhor vaqueiro no Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu E eu sou o vaqueiro que rasga o dinheiro e que cai na balada E vira noite de meia mirada E que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele clipe que carrega a loura e que pega a morena E pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já estão me chamando de vaqueiro doido Da rede rasgada No prego batido eu sou ponta virada Doido por cachaça, forrói mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Vai chorar por mim quando ela quiser